Fala meu povo, finalmente vamos falar de Mandaloriano, essa série que deixou todo mundo estatelado no chão de tantos amores, atualizando todo mundo no tempo e espaço, hoje é dia 2 de janeiro de 2020, data de exibição desse vídeo aqui, Mandaloriano teve sua primeira temporada lançada lá nos Estados Unidos no finalzinho agora de 2019, em novembro, Disney Plus não está disponível no Brasil, ele só chega aqui no Brasil no segundo semestre desse ano, mas a gente já começa o ano sabendo que vai ter segunda temporada de Mandaloriano no segundo semestre, a gente vai falar um pouquinho sobre o Disney Plus depois no outro vídeo sobre os conteúdos que vão estrear no streaming quando chegar aqui no Brasil, mas a gente fez aqui no canal, um pouquinho antes da CCXP, um vídeo comentando os dois ou três episódios iniciais, foram de dois? Três? Três. Três primeiros episódios iniciais. Pode ser dois. Pode ter sido dois da primeira temporada, a ideia era que a gente tivesse feito um vídeo por semana, só que, vocês sabem que encontrar Mandaloriano não é tipo dar o play ali rapidão que toca, né? Você tem que ir desbravando as esquinas da internet. Então, a gente acabou indo pra Comic Con, fez o Coxinha XP, não deu pra assistir, a gente só terminou de assistir agora literalmente essa semana. Ontem. Então, vamos fazer aqui pra vocês um vídeo sobre a temporada e quem sabe quando estrear a segunda temporada, no segundo semestre, a gente já tenha o Disney Plus aqui no Brasil, com os episódios entrando bonitinhos toda semana e isso facilite nossa vida. Eu não espero menos, dona Disney. Por favor, sabe? De saco cheio. 2020 e eu tenho que ficar catando coisa? Cadê as coisas caindo no meu colo? Eu quero tu ficar sentada no meu sofá e o conteúdo brotando. Recebendo, a gente é mimado, Disney. A gente não tem controle emocional sobre as buscas da internet. Eu não quero. Sabe? É um saco, pra ser muito sincera. Então, por gentileza, já passou da hora, sabe? Trouxe Kevin Feige, mas não trouxe streaming. Ora. Por que ele olhou pra cara de Kevin Feige? Mentira, eu quero. Ele é muito fofo. Ele é muito legal. Ele é legal. O Jean-Johar de Mandaloriano. A série que tem o protagonista mais bem pago no mundo. Afinal de contas, ele recebeu trilhões de dólares para aparecer 20 segundos. Tudo bom? Tu acha que foi ele que fez a série toda? Eu acredito no mando. Então, tudo bem. Fica calmo. Fica calmo, Panda Mendes. Eu chamo de mando. Tá bom. Todo mundo chama, né? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Panda Mendes pega um ar absurdo quando é Star Wars. Então, em alguns momentos, eu vou falar só, tá bom. E vocês sabem que o pessoal é evitando a fadiga mesmo. Cara, o sensacional desse personagem do Mandaloriano é que ele consegue trazer peso, mágoa, dor, raiva, sem mostrar a cara. É. O ator tem que ser incrível. Mas ele tem um negocinho de baixar a cabeça assim, ó. É. Que é muito, é muito, quando ele baixa a cabeça, o Baby Yoda até faz assim, porque olha, dói aqui no peito, sabe? Quando ele faz, tipo, plim, aí eu, ele tá chorando. Eu sei que atrás daquela máscara enferrujada, ele tá chorando. Mas vamos lá. Vamos por partes pra falar dessa primeira temporada de Mandaloriano, senão a gente perde o controle também emocional desse vídeo aqui. Sim. Baby Yoda, vamos falar dele de uma vez? Afinal de contas, ele é algo especial na vida de todo mundo. Você acha que foi uma jogada de marketing? Não. Você acha que ele faz parte do contexto real? Eu acho que o Baby Yoda é inimigo. Mas você não acha que ele é um clone do Yoda? Sim. Do mal. Do mal. De Star Wars 9. É, porque eu, a gente conversando... De Star Wars 9. O que que acontece? A gente conversando com o Henrique Granado do Conselho de Jardim do Rio, ele comentou uma parada maneira com a gente. Ele falou que pelos cálculos, o Baby Yoda nasceu exatamente no mesmo ano do Anakin. E aí tem toda a logística do Anakin, tipo, ser criado da força, blá blá blá. Que ele brotou só. Aí, levando em consideração o que a gente sabe do episódio 9, muito possivelmente o Palpatine fez o Anakin. Ele criou pessoas, ele criou discípulos. Isso. E aí o Anakin deu certo. Sim. O Baby Yoda pode ser, tipo, um clone do Yoda e o Anakin ser, tipo, o clone dele mesmo, um clone de um outro Jedi. Tipo, ele criou vários Jedi importantes. Entendi. Pra ter um nível grande de dar força ali pra seguir ele. E o Baby Yoda foi só mais um. Ele não era especial. É. E o Baby Yoda já mostrou, tipo, enforcando. Então, pois é. Panda Mendes, ele trazia pra mim o tempo inteiro durante o episódio. Tipo, eitaí, esse Baby Yoda sendo mal, ó. É. E ele dá umas explosões, assim, que tu fica, tipo, tu não é Baby? Porque tu tá matando pessoas, sabe? Então, ele não é Baby, né? Ele tem 50 anos. Não, mas pra raça dele, ele é Baby. É. Mas ele tem 50 anos. E ele faz pii, pii. Isso não é coisa de gente, isso é coisa de Baby. Sabe? De ficar, tipo, pii, 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 o tempo todo. Mas Baby Yoda, então, é sensacional. É, eu adoro. Eu achei engraçado que no início... O Mandalorian também não é bonzinho, então, assim, esse... Não, não é. Mas é uma série completamente anti-herói, assim. Ela não trabalha o bem e o mal. Ela trabalha que se dane o mundo e o resto. É isso. O nosso lado, que é o lado dos personagens que a gente gosta, é que se dane o mundo. É. Eu tô só existindo aqui, gente. E o lado de lá é o resto. Não é? É. Porque, tipo, a gente fica quem é bom nessa história. Não dá pra saber. É. E tem uma parada interessante também do mundo, né? Porque, assim, eles estão mostrando pra gente o mundo após o episódio 6. É. Que é quando começou a colocar a Nova República, a Leia no poder, antes do Império tentar voltar. Então, eles estão... O Império, os imperialistas, eles estão se escondendo. Aham. Né? Eles estão ali tramando ainda, tentando ressurgir do que foi apagado. Isso é uma parada legal, que você comentou, inclusive, assistindo. Que você falou, cara, naquele episódio que eles vão no planeta e o mando até tem um affair com uma viúva lá, que tem uma criancinha. E a soldada, que é a melhor guerreira, soldada do universo. Melhor personagem, muito gigante. Ela vira pra ele e fala assim, e aí, tu vai viver agora aqui, feliz e espera sempre, com a viúva, criando seus filhotinhos e tudo mais? Viúva Pocahontas, né? A viúva Pocahontas, ela não é índia de Westworld? Eu acho que ela faz Westworld, essa menina. Gente. Eu não tenho certeza. Mas ela é Pocahontas, tipo a menina de Westworld. Mas ela fala, até brinca com ele sobre isso. Naquele episódio, a gente percebe como é o universo de Star Wars quando não tá em guerra. Sim. E isso é muito diferente, porque toda vez que a gente vai no cinema e começa, a gente, eita, deu treta. Sempre começa com as tropas vieram e explodiram tudo, ou o Imperador Palpatine ressurgiu das trevas. É sempre uma treta muito grande, tipo, o Darth Vader, dono proprietário do Coração da Cris, fez isso aqui. E aí a gente fica, nossa, quanta treta, não é mesmo? Essa galáxia não descansa. Aí o Mandaloriano trouxe o momento em que tá todo mundo realmente ok, assim. Tipo, tem muito o que fazer. E aí tá todo mundo mercenário. Aconteceu uma coisa muito gigantesca. É. E aí, esse meio tempo. E é isso aí. O passar do tempo de Star Wars é Mandaloriano. E o legal é que todo mundo vira mercenário, né, nesse período. Porque não tem muito o que fazer quando não tá em guerra. Quem jogou RPG sabe que um guerreiro vira mercenário fácil nos intervalos de guerra. E é muito legal isso. O que eu acho legal é a contagem de anos e meses, que é aleatório, né? É aleatório. Porque a gente leva em consideração a contagem de tempo de acordo com a rotação da Terra. A gente tá abraçado com o Ilda mesmo. Eu tô abraçado com o Ilda. Se você for pra outro planeta, é outra contagem de tempo. É outra parada. E aí eles falam assim, vou passar três meses aqui nesse planeta. O que são três meses? É. No contexto geral da história, você não sabe o que existem. Não sei. Tipo, eu não tenho ideia do que isso é. Aí, tipo, ah, Mandaloriano se passa cinco anos depois do episódio seis. Cinco anos. Em que tempo e espaço? Exato. Em que planeta? É qualquer coisa. Pra qual personagem? Não se sabe, né? Aí fala, ah, da batalha de Iavim. Tá, mas é a contagem de tempo de qual rotação de qual planeta, né? Sim, é verdade. É aleatório. É aleatório. Falando de Doutor Mando, caraca, cara, que personagem fenomenal. E é interessante porque é muito RPG a construção dele. Você vê que ele tá passando de nível, de acordo com a armadura dele sendo montada. Ele tá aprendendo, faz suas motivações dele. E ele não é um personagem novinho, ele já é um personagem velho. Cansado já. E ele faz, tipo, com a cabecinha assim, aí a gente ficou amando. E toda hora fica, tipo, poxa. Ele tá sempre amando de alguém, né? Não. E quando eu acho que a cena mais bonita, assim, da série inteira, dele, é a troca de armadura dele. Quando ele chega, assim, lá, junto com a guilda e tudo mais, e a galera forja uma armadura nova pra ele, e ele tira o capacete. Quando a solda... Pra trocar, né? Ele troca o capacete. Não. O capacete é o mesmo. O capacete é que é a parada dele. Ele não tirou... Não, mas não troca por um mais novo? Não, não. Ah, mas eu jurava que tinha trocado o capacete também. Aquele capacete é a identificação de cada um. Tanto que um capacete é diferente do outro. Ele não tira aquele capacete desde criança. Não, eu entendi. Ele falou isso 300 e quantas vezes. É. Ok, obrigada. Mas, ele não trocou naquele dia da armadura? Eu jurava que ele tinha trocado. Tava tudo arranhado. Ah, ele pode ter dado uma repaginada, talvez. Sim, mas ele deu uma ajustada naquela armadura velha dele. Tava arranhado o capacete? Tava tudo cagado. Aquele aço não arranha. Mas tava tudo cagado da roupa dele. A roupa. A cabeça não. A cabeça não. Tá, então me confundi claramente. Eu achei que ele tivesse trocado tudo e fiquei tranquila. Porque deve feder aquilo ali, não deve? Da FD. E aí eu fiquei feliz naquele dia. Então, eu fiquei feliz. Não. Ele não tira nem pra te cobrar o dente, Cris. Ele deve ter um bapho fenomenal. Oh, meu Deus do céu. Você tá querendo acabar com a minha raça. Qualquer raça? Não é uma raça. Mandaloriano não é uma raça. É. Chupa, Brasil. É. É, pra quem ficava... Já foi. Mas foi extinta. Mas eles falaram ali, ó. Peito aberto. É. Nós não somos uma raça. É, uma coisa... Nós somos uma ideologia. Aparece o Gus de Poios Hermanos. Nossa, sim. De Poios Hermanos é novo. De Breaking Bad. É. E também de Better Call Saul e tudo mais. É muito legal. Ele é. E ele usa o sabre de luz negro. Então, isso aí é interessante de se levantar. O que que acontece? Ele é... Ele foi um Mandaloriano. Sim. Ele conheceu. Aí ele foi pro lado do Império. Sim. E meio que abandonou. Então ele é um foragido dos Mandalorianos, né? Da Guilda. É. Da Guilda não, porque a Guilda é outra parada. Os Mandalorianos... Tá bom. É tipo uma religião. Tá bom. Ele abandonou essa religião. Aquele sabre pertenceu a um Mandaloriano que foi Jedi. e abandonou a ordem Jedi. É tipo... Rei Mandaloriano. Aí ele se tornou um rei Mandaloriano. Esse sabre foi passando de pessoas... De líderes pra líderes de Mandalorianos. Então ele foi um grande líder de Mandalorianos. E por isso que ele fala... Ah, você é tal pessoa por debaixo dessa armadura. Aham. E ele falou... Cara, ninguém sabe disso. Somente a ordem sabe. Sim. Então, cara, ele é muito... Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Mas ele... A coreografia dele com o sabre é muito bonita. E é diferente. É. Se você observar a coreografia dele com todos os Jedi dos filmes e os Sith dos filmes e tudo mais... Ele não é guerreiro, assim, na sua postura, sabe? Ele é Lorde. Realmente, assim... Ele se mexe de uma forma muito... É... Altiva, né? Quando ele tá com o sabre, assim... E é belíssimo aquele sabre. E é interessante aquele sabre, né? Porque não é um sabre de luz. Ele é negro. Então, ele rouba a luz. Ah... Não sabia disso. Ele não é um cristal negro? É um cristal negro e tal. Mas, tipo, não existe luz negra. Então, tudo ao redor ficaria roxo, né? Tipo, ficaria a luz negra. Não sei. Não, luz negra. Tipo, tu bota a luz negra. Aí o dente fica brancão. Entendi, tá bom. Banda Mendes, senhoras e senhores. Mas... Eu achei fenomenal, assim... Minha personagem favorita é a guerreira. Porque eu acho clichê a gente gostar do Mando e do Baby Yoda, sabe? Eles estão ali em 90% do tempo. Fiquei com dózinha do Tenho Dito, que morreu. Achei uma perda triste. Mas, enfim, Star Wars é cheio de perdas, porque é treta o tempo todo. E é cheio de personagens novos também. A gente aprendeu a gostar do robozinho. Que no final ele falou, tipo, Luca, eu tirei o capacete na frente de um ser vivo. Aí o robô teve que verbalizar o óbvio, porque o óbvio tem que ser dito. Pra gente estúpida. Não, que tem criança. Ô, filhinho, eu não sou ser vivo, não. Eu sou um robô. Vamos ajudar aqui o tio a te ajudar também. Obrigada. E aí tirou o capacete dele. E é uma parada interessante, né? Porque mudaram a programação do robô, mas ainda é o robô. Ainda é o robô. E isso é muito Star Wars. É. Isso é, inclusive, a essência da Millennium Falcon, de acordo com a história de origem de Han Solo, que foi levada pro cinema, né? Porque a Millennium Falcon tem a personalidade de uma robô. Isso. E isso é muito Star Wars mesmo, assim. O próprio R2-D2, o C3PO, já passou várias vezes por situações, assim, de serem reajustados e remodelados e tudo mais. Isso é muito legal. É muito legal. Enfim, eu acho que o Jon Favreau, que é o produtor dessa série, roteirista dessa série, dono proprietário da nossa existência, porque se não fosse por ele, o MCU não teria começado. É verdade. O Homem de Ferro começou na mão dele. Ele fez A Bela e a Fera. Ele fez um monte de coisa. Tipo assim, sabe? Ele é perfeito. E ele namorou a Monica Geller em Friends. Então ele é muito perfeito. Ele não tem defeitos mesmo, assim. Não é, não é. E eu acho que esse projeto de Mandalorian serviu pra provar o ponto que a Lucasfilm tá querendo trazer pra todos os fãs. Eles não podiam abrir o universo expandido da Disney de Star Wars sem encerrar a saga que o George Lucas começou lá no início da história. Porque sempre ia ficar pendente de todo mundo querer saber mas e o Luke? Mas e a Leia? Mas e o Han Solo? A gente ia querer ver essas pessoas, esses personagens de alguma forma. Será que a gente vai poder ver? Então, eles disseram que nas próximas séries, nos próximos filmes, nos próximos conteúdos de Star Wars, existe uma grande possibilidade da gente rever personagens. Não sabemos como. Por exemplo, levantaram agora recentemente a opção da Millie e Bobby Brown interpretar uma princesa Leia jovem em algum conteúdo. Não sei se isso vai rolar. Ah, eu quero ver em Mandalorian um personagem, tipo o Luke, numa batalha, guerra. Ah, ele já disse que sim. E o Luke passando. Tipo, eu não preciso ver a cara do Luke. É. Ele de longe passando com o sabre verde. Na Soca, sim. É. Na Soca, sim, passando. É. Eu tenho medo da Soca. Não, eu não tenha medo de a Soca. Precisamos de a Soca. É, a Soca pode passar. Ela é ótima, gente. Deixa essa menina ser um live action. É. Pelo amor de Deus. Ela merece um live action, essa personagem. É, merece mesmo. Ela tá lá no quinto dos infernos das animações, que eu amo, inclusive. Parabéns, animações. Mas, tipo, a galera que só vê live action, que não gosta de animação, não conhece esse personagem. Exato, exato. A gente precisa ver. Então, a gente não sabe qual personagem estará em Mandalorian. Não, Mandalorian mesmo. Porque o Jon Favreau disse que vai ter personagem clássico em Mandalorian, sim. Nós precisamos. Temos um Baby Yoda, gente. Por que não ter outras coisitas ali, Babys? Por que não ter outras coisitas ali, Babys? Por que não ter outras coisitas ali, Babys? Ou não, Babys? Imagina um Maçouca encontrando o Baby Yoda. É. E falando, nossa. Você é o Baby Yoda. É um clorido, Yoda. Eu acho. Mas ele tava treinando. Porque ele precisa de treinamento. Toda vez jamais parará. Eu acho que Mandalorian ganha muito, em todos os quesitos, assim. Ele foi uma das séries mais assistidas agora no fim do ano, lá nos Estados Unidos. Junto com The Witcher e junto com Stranger Things. Não sabemos porquê. Mas sim, as pessoas ficaram assistindo Stranger Things agora no fim do ano. E especificamente agora, mundialmente, The Witcher até passou. Porque Mandalorian não chegou oficialmente em vários países. Então é até justo que a Netflix esteja atuando em mais lugares e tenha levado esse primeiro lugar aí. Mas ainda assim, em poucos países que chegou Mandalorian, é uma das séries mais assistidas desse fim de ano. Eu acho que ela ganha em produção, em personagens, em história, em paleta de cores, que é maravilhosa. A fotografia da série é incrível. A nostalgia da série é muito incrível. Porque ela leva a gente pro mundo de Star Wars. E é um ar diferente. Ele tem uma produção artística e uma liberdade de contação de história. Dele, né? Dele, mas tipo, é tão Star Wars, episódio 4, cara. É muito lindo. É tão faroeste, sabe? E é isso que o Jardim Lucas tinha na mão dele. Ah. Né? Na época. E é aquilo que a gente tá vendo. É tão real. Tipo, a gente até tava conversando com a Renata Bodrini. Que ela falou, ah, eu não sei se eu assisto. Todo mundo falando pra eu assistir. Mas é uma série. Porque ela não assiste série. Ela só assiste filme. Mas estão muita gente assistindo. Insistindo pra ela assistir. Aí eu falei assim, ah, Renata, tu é um faroeste. Ela, sério? Aí ela se interessou. É, cara. Porque é muito legal. Porque é isso, né? Sim. Enfim. Eu dou cinco postinhas pra Mandalorian com sucesso. Falando sobre a beuda. E você? É. Com estrelinhas douradas e muita força girando. Eu sou muito, muito empolgadão. É muito legal. Comenta aí se você já assistiu Mandalorian. O que você achou da primeira temporada. Se você está ansioso pela segunda temporada. Lembrando que... Ah. Provavelmente a segunda temporada chega em novembro. Que é quando completa um ano de estreia da primeira temporada. E do lançamento do Disney+. Sim. Provavelmente o Disney Plus chega no Brasil. Nesse período ou um pouco antes disso. E já vem com várias séries novas do Disney Plus também. Boa. Então, comenta aí se você está ansioso por isso. Não sabemos quanto vai ser. Mas já estamos com a nossa assinatura garantida, né? Sim. Beijo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.